Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente. Gente Carioca está no ar. Lembre-se, sempre no canal 14 à meia-noite, um programa inédito. E depois, vários horários subsequentes. Se você dorme tarde, vê a gente. Acorda cedo, vê a gente. De tarde, sábado e domingo, para de ver lá. Não vê lá não, vê a gente, a gente tem ibope demais. Sábado da tarde, domingo da tarde, estamos com vocês. E domingo, nove da noite, já enjoou aquela história de crime, de futebol, precisa ver a gente domingo à noite também. Pois é, gente, temos trabalho para todos, temos horário para todos. E nosso programa começa já com uma explosão. Um livro que é um escândalo, gente. Eu folhei umas páginas, eu estou assim. Eu fiquei horrorizado e maravilhado ao mesmo tempo. Simone Ferretti escreveu e lançou numa ilha afrodisíaca, nosso grande promotor, David Santiago. E quem foi lá? Gente, ela foi de barco lá. Cida Moraes. Cida Moraes, por hoje, de Carioca, invadindo aqui uma lagoa. Já, já, vocês vão checar comigo que lagoa é essa. Onde é que a gente vai? Escândalo. É o nosso lançamento de hoje. Vamos até lá e vamos levar o que é de melhor no Rio de Janeiro. Fui. Esse moço, ele pilota esse... Como é o nome desse bar? Chalã. Chalã? Não. Ah, tá. Qual foi a pessoa mais diferente que você já transportou aqui nesse bar? Mais diferente? Coisa mais complicada que já aconteceu com você? Ah, tem muitas coisas. Quase teve no barco o neném já. E muita gente, às vezes, quando vem embalada, esses negócios assim... Cai fora do barco, gente! Olha, não pode beber não, hein? Beber é pessoa que bufte no mar ali. E se não souber nadar? Ah, se não souber nadar, a gente tem preparo pra isso. Aqui aconteceu, o marido... Aqui moram muitas mulheres bonitas, né? Aí... Muito gostosa que ele quer dizer, tipo avião. Isso, gostosa. Aí, quando os caras veem, fica encantado, entendeu? Aí dá aquela olhada, a mulher tá do lado e... Opa! Opa! Corta! Isso! Dá aquela beliscada. Gente, com certeza, gente carioca tem uma história maravilhosa. A gente chega até vocês. Você que tá em casa falando, ai, o que que eu faço hoje? O que que eu... Não sei. Com certeza, a gente carioca sempre dá as melhores dicas. Lançamento do livro... Ai, não vou falar, não vou falar, vou falar, não! Gente, que... Menina, que escândalo! Por acaso, é o nome do livro. Olha que... Simone Ferretti, né? Isso, Simone Ferretti. Sou atriz e comecei a escrever esse livro há dois anos. Quando eu fiz uma pesquisa, devido... Na época, eu sofri um abuso sexual com 10, aí eu resolvi fazer uma pesquisa pra saber até onde vai a mente humana do ser humano. E nessa pesquisa que eu fiz, eu conheci uma garota de programa, no qual eu fiz assim... Como é que eu vou te falar? Ela virou minha amiga, entendeu? E nós fizemos aquela coisa de... Eu queria saber até onde vai a imaginação do ser humano em relação a fantasias sexuais. Foi quando eu tirei a conclusão, nas minhas expectativas que superou, tirei a conclusão de que de 100% dos homens que pagam por essas mulheres, que pagam por garota de programa, 40 são diferentes de 60. Descubra por quê, tá no livro. Peraí, peraí, como é que é isso? Vamos repetir essa pergunta? É que ela tá contando, 40 são diferentes de 60? Isso, 40% são meio que diferentes, porque tem umas loucuras, alguma coisa que tá no livro, e 60% ainda são aqueles normais. Você se refere ao meio sadomasoquismo, um tipo de amor meio leviano, é isso? Não, não, coisas loucas mesmo que nem eu imaginei, assim, que pudesse acontecer, sabe? Assim, homens bem-sucedidos, que nessa pesquisa eu tirei, a maioria são bem casados, com famílias, e quando eles vão fazer esse tipo de programa com as meninas, eles pedem coisas, assim, escandalosas. Por exemplo, umazinha você vai ter que citar, né? Nosso telespectador tá louco pra saber. O que que é isso? Tem o cliente seu talquinho, ele entra no quarto com a menina, e quando ele tá no quarto, ele pede pra ela trocar fitas coloridas, vendendo os olhos dela. E aí ela não quer que ela veja, ela pede, no caso ele pede pra ela, né, pra passar talquinho no bumbum dele. Aí ele começa a falar, que delícia, que gostoso, passa mais talquinho no meu bumbum. Quer dizer, são coisas bizarras, e tem coisas sérias também, entendeu? É do fútil, banal, mas com seriedade também. Tem muita coisa séria no livro, muita informação. Porque esse mundo é rico em informações. É um assunto muito diverso, né? Tem variado, e no momento que você começa a descrever, acho que não dá vontade de parar. Não, não dá, porque eu fiz, o sexo, ele tem de várias formas. E é aquela coisa, quando eu comecei a fazer pesquisa, eu queria saber o outro lado, o lado de quem consome. Entendeu? Porque eu tô cansada já, eu ia pra peça, teatro, via a prostituta, a garota de programa, as pessoas estão cansadas. Porque todo mundo já sabe que aquela garota tá ali, fazendo aquele papel, tá aquela coisa. E o abuso sexual vem da onde? Vem de uma imaginação negativa do ser humano. Entendeu? Porque tudo tem uma imaginação positiva, que é um sexo bom, e tem aquela coisa negativa. Essa coisa do pai querer fazer sexo com a própria filha. Então, eu tô queria levantar a bandeira sobre o abuso sexual, quando eu conto a minha história. E também dessa coisa do lado de quem consome, dos homens, o porquê que ele vai lá. E mulheres também. Entendeu? Mulheres também. Quer dizer que não é uma exclusividade só dos homens. Não, é uma coisa assim, bem, é a mente humana, que leva a gente a ficar, né, no caso, são coisas assim do sexo que você vai vendo e não tem além. E eu continuo querendo fazer mais pesquisa pra já ir pro segundo livro depois. Agora, uma pergunta pra você. Você disse que você foi, sofreu abuso sexual quando você era criança, mais ou menos que idade? Eu tinha 10 anos. Aí, no livro eu conto que foi pelo próprio pai de uma amiguinha minha. Ele só não consumiu, assim, o ato, mas, assim, foi muito desagradável. Depois eu não precisei, eu fiquei na minha, quieta. Eu não fiz exame psicológico, nada disso, mas fiquei quieta. E depois o teatro que me ajudou. Entendeu? E do teatro que eu queria saber por que o homem tem essa necessidade, por que o ser humano vem querendo... Algumas coisas meio que eu ouvi, surreais, na hora do sexo. Eu acho que isso é um assunto muito sério, muito polêmico, né. Inclusive a Xuxa, numa entrevista dela, ela... Não sei por que depois de tantos anos, que foi que ela teve a coragem, porque tem que ter coragem pra poder denunciar um abuso sexual. O que você achou dela ter denunciado recentemente? Olha, pra mim ela é a rainha, vai ser sempre. Sou fã dela e ela tava de parabéns quando ela falou. Eu acho que ela abriu um leque e ela tinha que ficar, no caso, até mais nessas campanhas, entendeu? Porque ela ajudou no dia seguinte, foi mais de um milhão de ligações. As pessoas falando, entendeu? Porque é um assunto muito sério, realmente, que tem muitas famílias. E no índice no Rio de Janeiro aumentou muito. Dessas pesquisas que eu fiz, se você procurar saber, a Xuxa ajudou muito até as crianças poderem falar. E não só crianças, tem vários tipos de abuso, com o menor, padre que pega coroinhas na igreja. Tem muita coisa, as pessoas, entendeu? Tem que botar isso pra fora, ficar com medo, não adianta. Tem que falar. Eu acho que esse livro, eu faço mais ou menos também, assim, pro mais. É uma campanha, eu levanto a bandeira, eu digo, diga não ao abuso sexual. Porque eu acho que tá na hora. É século XXI, as pessoas têm que parar de não, ai, não vou falar no assunto. Tem que falar, porque é sério. Eu tenho filho, entendeu? Eu tenho filho de 14 anos, eu converso com ele. Sou a favor de leis e projetos, até nas escolas. É, isso é uma coisa que eu acho que não deveria nem ser pensado. Deveria ser incluído, né, no currículo escolar das crianças, até pra elas verificarem o que elas devem fazer, o que não devem fazer e como procederem, caso ocorra. Agora, mudando de assunto, eu soube que você tem uma faixa aí, cadê essa faixa? Agora, uma pergunta que não me deixa calar, esse corpão todo aí é teu? Isso, natural, hein? Galera, dá aí de cá, tá louco pra saber, perguntei, perguntei, tá vendo? Natural, natural, com filhinho de 14 anos, ó, tô bem, tô bem. Bem, bem na fita. Diga não, diga não mesmo, sempre. E o livro tem aquela coisa, o trajo cômico, uma coisa que é meio tática, fala sobre uma história de garota de programa, isso e muito mais, assim. No final tem essas histórias dos 40%, entre 60%, e essa coisa do diga não sempre, ó, abuso sexual, que foi a minha história real. Entendeu? Olha, Simone, a gente vai continuar chegando até vocês, porque hoje tá bombando aqui, ó, na Barra da Tijuca, porque não poderia ser diferente. Abuso sexual é um assunto muito sério, e claro que gente carioca, brinca, mas manda o seu recado. Diga não, ó, abuso sexual. Diga não. Claro que o lançamento de livro tem que ter quem compre o livro, quem adquire o livro, com certeza. E hoje a gente tem aqui o promoter famoso, chiquérrimo, baiano, fã de El Barra Amálio. Tô enganada, David? Tá certíssima, Cida. Uma xé pra ele maravilhosa. Gente, esse homem é uma festa em forma de senhor de Bofim, não é não? Muita xé, é muita xé. Eu tô aqui abismado com esse escândalo, Cida. Ih, menina, esse negócio de escândalo não dá o que falar, né? Conta tudo. Diz que 40 homens que pagam as garotas de programa, 40 são diferentes de 60. E eu tô querendo descobrir. E onde descobrir o que é que tem aqui? Aqui é babalha, é tudo escândalo. Meu Deus, não, é realmente esse termo escândalo. Aliás, por que que você botou esse termo, Simone? Eu acho que quando eu comecei a descobrir essas histórias que as meninas ficavam me contando, eu comecei a ver que eu ficava... Eu mesma falei, gente, que escândalo. É escandaloso. É, nossa, que isso. Então, esses 40%, que como o David tá falando, que ele já teve a provinha aqui, ó. Então, esses 40% são, assim, coisas surreais. Foi o que eu te falei. A mente humana, em relação ao sexo, ela é capaz de tudo. Entendeu? Sado, masoquismo, ainda é muito assim. Tá no mínimo do que tá escrito aqui. E revela tudo. Eu tô curioso. Não só eu, como todo mundo aqui da festa, tá curioso pra ler esse livro. Eu tô vendo que tá o movimento aqui, gente. Muita gente querendo comprar o livro dela e vai bombar. Tá chegando aí. Gente carioca, chegando até você. Claro. Escandalosamente. Katia D'Angelo, esse nome, ele é bombástico, ele é um escândalo, né, Katia? A gente vai chegar a explicar por que que é um escândalo esse nome. Conta um pouquinho, qual foi a contribuição, como é que você veio parar no lançamento do livro da Simone? A Simone é uma amiga de longa data. Estudou teatro e eu sempre fui meio conselheira da Simone, assim, nível de teatro. E nós távamos montando uma peça, por ideia da Simone, sobre esse assunto. Ela trouxe o argumento da peça e eu montei um grupo e a gente começou a desenvolver o argumento dessa peça. No decorrer da situação, a gente riu muito, porque nós chamamos um anão. E ele começou a fazer as cenas das fantasias sexuais, as fantasias com anão. Todas essas fantasias que a gente meio que esconde, mas todo mundo quer saber. E aí eu disse pra Simone, Simone, você precisa pesquisar mais, porque esse assunto é muito rico. Tem muita coisa pra você fazer, falar sobre isso. E quis a sorte que a Simone encontrasse e ficasse grande amiga de uma menina de programa. Tava passando por um drama familiar e a Simone ajudou essa menina. E a menina soube que a Simone ia fazer esse trabalho e convidou a Simone pra ir no lugar onde elas trabalhavam, as meninas de programa. E aí a Simone começou a fazer a pesquisa profundamente, com muita intimidade, olhando pelo buraco da fechadura, pela porta dentro. E ela conseguiu reunir um material muito interessante, curioso, engraçado, mas ao mesmo tempo com a imagem dela, com o placente. Então, a partir daí, em vez da gente ir pro palco fazer a peça de teatro, a gente resolveu o primeiro que a Simone deveria fazer é o livro. E você escreveu a orelha do livro, né? Eu fiz a apresentação do livro, contando essa situação toda e apresentando o livro, porque eu acho que ela levou o espetáculo para as páginas do papel. E isso ficou muito bacana. Quando você lê o livro, você está participando de um espetáculo. E vem cá, Cátia, vocês não pretendem fazer um teatro mesmo com esse livro? Vamos fazer. Se Deus quiser, o livro vai bombar, vai ser um sucesso e a gente vai pro palco.